Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei a divisão de 38.457 por 25. Se você apoia essa iniciativa, deixe o seu like. Nessa divisão, 38.457 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 25 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 25 partes iguais. Vou começar colocando os resultados da tabuada de multiplicar, do 25 aqui do lado. Vou olhar para o primeiro algarismo do dividendo. Como 3 é menor que 25, ainda não começo. Vamos agrupar e começar com 38 aqui. Qual é o número? De 0 a 9, que multiplicado por 25, dá um resultado mais próximo de 38 sem passar. Olhando a tabuada, vemos que o número é 1. Escrevemos 1 no quociente. Uma vez 25 é 25, escrevemos abaixo do 38 e fazemos uma subtração cujo resultado é 13. Depois da subtração, baixamos o próximo algarismo, que é esse 4 aqui. Formou-se o número 134 e fazemos a perguntinha. Qual é o número? De 0 a 9, que multiplicado por 25, dá um resultado mais próximo de 134 sem passar. Olhando a tabuada, vemos que o número é o 5. Escrevemos 5 no quociente. 5 vezes 25 é 125, escrevemos 125 abaixo do 134 e fazemos uma subtração cujo resultado é 9. Depois da subtração, baixamos o próximo algarismo, que é esse 5 aqui. Formou-se o número 95 e fazemos a perguntinha. Qual é o número? De 0 a 9, que multiplicado por 25, dá um resultado mais próximo de 95 sem passar. Olhando a tabuada, vemos que o número é o 3. Escrevemos 3 no quociente. 3 vezes 25 é 75. Escrevemos 75 abaixo do 95 e fazemos uma subtração cujo resultado é 20. Depois da subtração, baixamos o próximo algarismo, que é esse 7 aqui. Formou-se o número 207 e fazemos a perguntinha. Qual é o número? De 0 a 9, que multiplicado por 25, dá um resultado mais próximo de 207 sem passar. Olhando a tabuada, vemos que o número é o 8. Escrevemos 8 no quociente. 8 vezes 25 é 200. Escrevemos 200 abaixo do 207 e fazemos uma subtração cujo resultado é 7. Depois da subtração, baixamos o próximo algarismo, mas não temos algarismos visíveis para baixar. Isso significa que, nessa divisão, o quociente inteiro é 1.538 e o resto é 7. Por exemplo, se você quiser dividir 38.457 livros igualmente entre 25 escolas, cada escola recebe 1.538 livros e há uma sobra de 7 livros. 7 livros não podem ser divididos igualmente entre 25 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve obter um resultado igual ao dividendo, se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 7. Já que ele é diferente de zero, dizemos que 38.457 não é divisível por 25. De forma equivalente, dizemos que 38.457 não é múltiplo de 25. Se você quiser continuar com a divisão, vai obter um quociente decimal. Colocamos a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, baixamos o zero. Formou-se aqui o número 70 e fazemos a perguntinha. Qual é o número, de zero a 9, que multiplicado por 25, dá um resultado mais próximo de 70 sem passar? Olhando a tabuada, vemos que o número é o 2. Escrevemos 2 no quociente. 2 vezes 25 é 50. Escrevemos 50 abaixo do 70 e fazemos uma subtração cujo resultado é 20. Depois da subtração, baixamos o próximo algarismo. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como já colocamos a vírgula, nós baixamos o zero. Formou-se o número 200 e fazemos a perguntinha. Qual é o número, de zero a 9, que multiplicado por 25, dá um resultado mais próximo de 200 sem passar? Olhando a tabuada, vemos que o número é o 8. Escrevemos 8 no quociente. 8 vezes 25 é 200. Escrevemos 200 abaixo do 200 e fazemos uma subtração, cujo resultado é zero. Como não sobrou nada e não temos algarismos visíveis para baixar, acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 38.457 por 25 é 1.538,28. Por exemplo, se você quiser dividir R$ 38.457 igualmente entre 25 pessoas, cada uma recebe R$ 1.538,28. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, envie mensagem para 85-987-265-376. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!